LILANDESA Oi, amiguinhos. Que bom que vocês vieram, porque a minha priminha Ernestine está aqui hoje. É, e nós vamos brincar de Ernestine Mandou. Façam o que Ernestine mandar. Pronto, Ernestine? Uhum. Certo. O que vamos fazer? Ah, legal. Ernestine mandou fazer. Bac, 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 bac. Vamos lá! Façam conosco. Bac, 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 bac. Está bem. E agora, Ernestine? Acho... Acho que Ernestine está com soluços. Está bem. Ernestine mandou soluçar. Fica... Fica... Façam comigo. Fica... 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 Está indo muito bem, Ernestine. Que tal mais uma? Bac, 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 bac. Muito bem. Ernestine mandou fazer. Vamos lá. Vocês de conosco. Bac, 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 bac. Muito bem. Ei, e se Ernestine mandar mais um para fechar com chave de ouro? Pode ser, Ernestine? Ernestine? Ah, parece que ela adormeceu. Enfim, Ernestine mandou fazer. Certo? Todo mundo roncando. Vamos lá. Você está roncando? Até loguinho. Obrigado por brincar e com Ernestine mandou. Tchau, tchau. Tchau. O que é esse? Igual. Igual. Como sabe, tchau? Playossa-ve-sóói! Playossa-ve-sóóói! Playossa-ve- allt-tons. Playossa-ve-taleveria efe-talem! Playossa-ve-talem! Playossa-ve-talem! Playossa-ve! renda-la-arroãa! É o quê? Mão! Mão, mão, mão! Mão, é igual! É! Mão, é igual, é igual! Oh... O quê? O quê? Diferente. 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 Diferente, talvez. Diferente. Diferente. O chifre. 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 Pra baixo. Cima. Não! Os céus. Pra baixo. Meu. Pra cima. Diferente. 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 Não. Não, não. Não. Okay. Cabel. Diferente. Diferente! Ah! Diferente! Cabel! Ok, aqui. Ah! Diferente! 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 P up. Cabelo. Diferente! D деся. D STEP! Ok. De outra coisa! O que? Risor. Diferente! Não, não, não... Você diz, Vila Sésamo, brincando com... Brincando com... Brincando com... Ah! Eu tenho uma. Vamos fazer com risadas. Quando eu fizer hi hi hi, você faz ah ah, hi hi hi. 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 Três. Um. Dois. Três. Três. É você. Você. E eu. Um. Dois. Três. Três. É ele. Ele. E ela. Um. Dois. Três. O número três é tão bonito. Um. Dois. Três. É você. E você. É menos. Dois. Três. Três. É alto. Baixo. Um. Dois. Três. A gente vai cantando assim. Um. Dois. Três. E a alegria vem assim. Um. Dois. Três. Fazendo essa harmonia. Lá. Três cinco. Um. Um. Dois. Três. Um. Dois. Um. Dois. Fazendo essa harmonia Veja amigo e você vai ver Tão bem E eu e você somos três E você Somos três Dois Eu adoro jogar no computador Bem-vindo a nossa festa Pelo visto os pombos estão recebendo convidados Uma festa de pombos Quantos tipos de aves diferentes Olá aves Olá Beto Podemos brincar de sequência por favor? Claro Pombos Pombos Pinguim Pombos Pombos Pinguim Pombos Pombos Que tipo de aves será que vem agora? Será um... Pobos Avestruz Avestruz? Não Tente de novo E que tal? Pombos Que pena Tente de novo Bem, a sequência é Pombos 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 Pinguim Você acertou! É isso, é o pinguim Descobrimos a sequência pombo pombo pinguim Vamos conferir juntos Pombos 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 É o pinguim Pombos Brinquem comigo! 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 Estou precisando de exercício. Onde será que está o professor de musculação? Ribeiro, só mais três repetições... Desculpe. Oi, tudo bem? Eu sou o professor de musculação, Groover. Só um minuto. Você é aquele garçom do Charles? É, meu senhor. Já era tempo do senhor vir aqui malhar... depois de toda aquela comida que mandou para dentro. O senhor está um burjãozinho de gás, hein, companheiro? Bem, está resolvido. Adeus. Você não entende nada de exercício. Não leva a mão, não, mas eu entendo, sim. Eu sei que exercício faz bem porque lhe deixa mais forte e saudável. Olhe para mim, senhor. Eu não estou saradinho, senhor? É, isso é verdade. E o que faremos primeiro? O senhor vai me esperar aqui enquanto eu busco a minha toalha de ginástica. Onde quer que eu vá, eu vejo esse cara. Estou começando a achar que fizeram um feitiço para mim. Põe mais uns 400 quilos nessa carga, ô Sázar. É isso aí. Pronto, senhor. Já estou com a minha toalha de ginástica. Ótimo. Podemos começar agora? Ah, não, senhor. Ainda tenho que pegar o meu apito de professor. Seu apito de professor? É, senhor. Sem ele eu não sou nada. Não se preocupe. Volto um minutinho. Tomara que seja rápido. O quê? O quê? Então retira uns 5 quilos, seu madureiro. E por favor, não reclame. Muito bem. Aqui estou eu já com meu apito de professor. Puxa, eu levei tantos anos para conseguir. Está bem. E agora? Será que podemos começar os exercícios, por favor? É lógico, senhor. É assim que eu pegar o meu rádio portátil. O seu rádio portátil? Mas é claro, senhor. Não pode se exercitar sem música. Não se preocupe. Eu já volto. Isso vai render o dia inteiro. Espera aí. Ah, muito bem, senhor Meirelles. Agora faz mais 20, viu? Pode usar a outra mão, se quiser. Tá bom. Ah, aqui está o meu rádio portátil. Ótimo. Vamos aos exercícios. Ah, senhor, só tem mais uma coisa que nós precisamos. Altares. Ah, eu não acredito nesse sujeito. Aqui, ah, aqui, ah, aqui está, aqui está o seu... Ah, quer dizer, senhor... Ah, ah... Ah, ah... Você está bem? Ah, ah, tudo requer sacrifício. Já está tudo pronto, agora... Com certeza, senhor. Eu estou com a minha toalhinha, olha ela aqui. E eu estou com o meu apito de proteção. E o meu rádio portátil está aqui. E o meu altério está ali no chão. Está bem, está bem. Agora podemos começar, por favor. Ah, não, 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 não. Começar? Ah, me desculpe, senhor. Mas o seu horário acabou. Eu não sei o senhor. Mas eu estou exausto de tanto exercício. Ah, vamos para o chuvão. Ah, ah... Ele está pior do que eu pensei. A minha comida predileta é aveia. Eu adoro comer fuzilho com queijo. Minha comida predileta é biscoito de damasco com pedaços de chocolate, nozes e passais. Eu adoro iogurte de morango. Qual é a sua comida predileta? Alguém aí tem biscoito? Ah, come, come. Ah, está na hora do meu programa de rádio favorito. Eu acho. Bom dia, bem-vindos ao Xe-se, o seu programa de ginástica matinal favorito. É ele, é ele. Esta manhã o nosso primeiro exercício será se curvar e tocar os dedos do pé. Ei, amigos, vamos fazer isto comigo. Façam o que eu fizer, certo? Prontos? Começando. Certo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Couve-se e toquem os dedos do pé. Dois. Um, dois. Como isso é legal. Três. Quatro. Eu faria isso o dia inteiro. Oi, Beto. Enio, Enio, Enio. Enio, Enio, o que você está fazendo? Enio. Estou fazendo exercício, Beto. O que você está fazendo? Você está fazendo exercício conosco? Ah, não, obrigado. Eu estou esperando o meu programa de rádio favorito. Dois. Eu acho que são notícias. Dois. Um, dois. Um, dois. Beto, por que não faz exercício até ele começar? Não, não, não. Obrigado. Eu prefiro assistir você. Dois. E parando. Muito bem. Um, dois. Muito bem. Muito bom. Não foi legal, Beto? Ah, esqueci. Você não viu. O próximo exercício. Por que não faz o próximo? Eu não quero. Pular para cima e para baixo. Pular. Pular, pessoal. Pronto. Pronto. Agora. E pula. 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 Vamos lá, Beto. Como isso é bom. Pula. Pula. É pulo, Beto. Pulo. 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 Como se faz? Pulo. É só pular, Beto. Pulo. Não sei se consigo fazer isso. Parece muito cansativo. Pulo. Pulo. Não é legal? Pulo. 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 É muito bom. Todo mundo pulando. Pulo. 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 Não quero ver ninguém parado. Pulo. 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 Muito bom pular. Pula. 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 Está bem. Até logo, Beto. Pula. 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 Oi, pessoal. Hoje vocês vão dançar com um monstrinho que mexe e remexe, chamado... É um Groover. E vocês também vão dançar com um monstrinho comilão, chamado... Min. Comi, comi. Ah, nós vamos dançar de muitas formas diferentes. Façam o que fizermos. Música! Vem lá fazer uma dança com a gente, é só um passinho ou dois. Vamos ensinar como fazer e poderá fazer sozinho depois. Batam palmas comigo. Comam biscoitos. Comam biscoitos. Nham, nham, nham. Essa dança você vai aprender. Oh, eu não avisei para você. Tem uma outra coisa para fazer. Bata os braços. Vamos, bata-se. Comam biscoitos. Nham, nham, nham. Bata palmas. Comam biscoitos. Nham, nham, nham. Essa dança você vai aprender. Oh, eu não avisei para você. Você tem uma outra coisa para fazer. Faça o aba comigo. O aba, o aba, o aba. Comam biscoitos. Nham, nham, nham. Bata os braços. Vamos, bata-se. Comam biscoitos. Nham, nham, nham. Bata palmas. Comam biscoitos. Nham, nham, nham. Essa dança você vai... Comi, comi. Precisamos conversar. O quê? Precisamos conversar. O que foi? O que foi? Para a música. Para a música. O que foi? O que foi que está acontecendo? Não é você, não. Não é você. É você. Desculpe, come, come. É, é você. Durante a música inteira eu bati palmas, eu bati os braços e fiz o aba. Mas você só fez uma coisa. Comer biscoito, comer biscoito, comer biscoito. Aí. O que você esperava? Min é o come, come. Min não é nenhum bate-bate. Ah, ah, ah. Não sei, não sei. Nem tanto que sabe. Mas quem sabe se dessa vez tenta uma coisa diferente? Né? Só uma sugestãozinha. Min leva momento para pensar. Diferente. Min não conhece nada que seja, ah, 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 min sabe. Min faz coisa totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente? É música. Ah, que bom. Batam palmas comigo. Comam biscoito. Vai vir, vai vir. Batam braços comigo. Todo mundo batendo os braços. Comam biscoito. Biscoito? Vai vir, confia em mim. Guaba, 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 guaba. Agora, todo mundo engolindo biscoito. Nham, nham, nham. Essa dança você vai aprender. É, esse foi mim grande final diferente. Vai ter que vir. Estávamos esperando vocês para a despedida. Ah, nesse caso, eu sei de um modo muito simples para dizer tchau. Ah, que bom. Volta, Lincoln. A cena é agora. Tchauzinho. Diga um tchau. Tchauzinho. É uma dança muito simples de fazer. Tchauzinho. 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 Não esqueçam de comer biscoito. Tchauzinho.